Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada eu vou estar mostrando nesse vídeo todos os itens do novo passe de batalha, tá item por item, foi vazado pelo LickerShina, eu vou deixar os créditos aí na descrição do vídeo, e lembrando na compra do novo passe não esqueça de apoiar algum criador de conteúdo, se você escolher apoiar aqui o canal usando a tag Vagabito, eu vou ficar muito feliz com isso de verdade, dar um apoio gigantesco aí, mas se você não quiser me apoiar não esqueça de apoiar algum criador aí que você gosta muito também, porque ajuda a gente demais, beleza? Mas enfim, dando play aqui no vídeo, ele vai passar um pouquinho rápido, tá? Mas eu acho que vai dar pra conferir certinho, qualquer coisa você dá uma diminuída aí na velocidade do vídeo, né? Começa por uma tela de carregamento, depois vem V-Bucks, Banner, aí já tem a picareita do conjunto, chamada Backup Blades, né? O gesto aí também, e vai estar aparecendo também tudo em inglês, e eu tirei o som do vídeo, porque ele tá usando uma música com direitos autorais, por isso eu tive que tirar, ok? A mochila, tem também o emote com mais V-Bucks, e aí sim a primeira skin que a gente libera é o Nolan Chance, uma skin até que interessante, eu achei o conjunto dele bem, bem simples, até pra ser sincero, até agora acho que a skin é o item que mais me chamou a atenção, aí tem as a Delta também, acho que bem simplesinha, não é tão, tão legal assim, envelopamento também, acho que, sei lá, acho que a skin é o melhor item no conjunto mesmo, aí tem o novo estilo dele, estilo tático, bem interessante, acho que esse estilo eu achei mais legal que o padrão. Agora vamos pra página, já que começa o conjunto da skin da motorista, né? Olha só, a mochila dela é um volante, achei isso aí bem legal, tem V-Bucks, tem o gesto também, olha só que gesto da hora, legal, mano, legal, por enquanto o conjunto dela tá melhor do que o primeiro personagem. Aí tem o spray do Pizza Pit, né? A picareta dela é interessante também, e a skin então, da Piper Pace, acho que é assim que se fala, né? Uma skin que como eu falei, não me chamou tanta atenção, mas o conjunto dela tá interessante, né? A motorista aí do Pizza Pit, a referência automatão, né? E tudo mais, ó, o rastro de fumaça, mais V-Bucks, tem também a Asa Delta, mano, Asa Delta, tipo, acho que o conjunto dela ficou bem melhor. Tem também a música do Lobby, música do Lobby que não dá pra vocês ouvir, né? Eu tive que tirar a música, mas enfim, e aí tem o novo estilo dela, Hyperspace, é, eu prefiro o estilo padrão, mas legal, esse aí muda bastante. E agora vem as páginas, então, do conjunto do Peixotão, acho que é, e aí essa skin do Star Wars que ele tá usando ali no fundo como exemplo, ela vai ser liberada só mais pra frente, certo? Vai ser skin extra, então, da temporada, ó, o gesto aí do Meowth com o Thor, ó, ele tá bebendo Whey, né? É Fake Nery, não adianta, é Fake Nery, que aí, ó, Peixotão, Peixotão é boa, né? Peixotão, olha só que legal, ele é bombado, não adianta, Fake Nery total, Peixotão foi pego, tá fazendo amor com o suco, não adianta, aí tem já Asa Delta dele, bem legal Asa Delta também, gostei, gostei. Aí tem V-Bucks, depois vai ter mais o banner do conjunto, aí tem o estilo, né, da mochila, mano, gostei. E se encaixou perfeitamente, né, hoje em dia tem o meme aí do Rodrigo Góes bombando aqui no Brasil, e aí é porque vai lá e lança o Peixoto Maromba, né, fazendo referência aí que ele realmente não é nem um pouco natural. E aí já vem a página de uma outra skin feminina, olha só, o conjunto dela já começou a aparecer no envelopamento, V-Bucks, Spray, aí tem a picareta, ó, picareta bonita, gostei da picareta. E aí a skin chamada Mai, olha só, a skin legal, mano, isso é legal, acho que no teaser parecia isso um pouquinho mais feia, ela tem estilo de anime, né, como a Epic Games sempre adora lançar a skin de anime, tá aí a skin desse novo passe de batalha. Tem música do Lobby também, certo, tem agora o Emoticon, gostei do conjunto dela, me chamou bastante atenção, olha só Asa Delta, bem legal também. Aí tem mais uma mochila do conjunto dela, também bonita, e o estilo dela, Black Hat, né, com o chapéuzinho mudando as cores também, legal. Mas gostei do conjunto dela, por enquanto acho que no conjunto completo, ela e o Peixotão me chamaram mais atenção. Agora vem o novo conjunto, olha só, a picareta, V-Bucks, música do Lobby, também tem ali o rastro de fumaça, né, que vai aparecer, se ele sair da música, porque não dá pra escutar nada. Olha só, o rastro de fumaça, Diamond Drop, legal também, e aí a skin da Antônia, certo, uma skin, como eu falei, mais formal e tudo mais, skin bonita, mas não sei, essa skin não me chamou tanta atenção, não é nem perto aí a minha preferida. E o conjunto dela também acho que não me chamou tanta atenção assim, né, por enquanto pelo menos, eu acho que o pior conjunto no geral foi da primeira skin, né, os itens, tipo, a skin até que achei legalzinha, mas os itens lá no geral muito simples. Mas, ó, o gesto dela é um gesto legalzinho, diferenciado, né, criativo aí por parte da Epic Games, mas eu acredito que a skin, ó, o estilo dela, é, estilo melhora um pouco, mas não sei, acho que a skin, não sei, não curti tanto, pra ser sincero, muito, muito, sei lá, muito padrão, tá ligado? Agora vem o conjunto da skin do TikToker, né, do Cabelo Lamé, eu acho que é assim que fala o nome dele, eu sempre erro, mas enfim, né, o gesto, obviamente, é que lá que ele faz a parada com as mãos, né, que é a marca dele, Aí tem a skin, né, muita gente reclamou que, ah, tem muitas outras pessoas pra fazer parceria, aí a Epic vai lá e faz com o TikToker nada a ver, né, tipo assim, a gente sabe que parceira do jogo já deixou de ser há muito tempo, né, com relação à história da temporada e tudo mais, então, acho que nem tem porque a gente pensar muito nisso, né, hoje em dia. E aí tem o novo estilo dele, olha só o estilo de anime dele, bem diferente, hein, bem diferente, até que gostei do estilo dele. E aí já entramos, então, na página 13, né, que vai ser a última skin que a gente libera, o último conjunto, olha só o envelopamento, um pouco mais simples, spray, que é a skin do vampirão, né, tô louco pra ver, olha só o raço de fumaça, muito bonito, hein, diferenciado. Picareta duplas, um pouco simples, mas bonita, tá aí a skin, certo, a gente libera primeiro a versão humana e, por fim, acredito que na última página a gente libera a versão vampiro. Olha só que tela de carregamento louca. A gente pode ver também a mochila, que são as asas, muito bonita, eu gosto muito desse estilo de mochila. O emoticon, beleza, V-Bucks, tá aí a asa delta, meu Deus, muito linda, muito linda a asa delta. E tá aí, né, ah, é um gesto, né, a metamorfose que você se transforma, então, no vampiro, que tá muito legal, essa skin ficou sensacional, na minha opinião, uma das melhores, muito linda mesmo. E também vai ter, né, os outros estilos extras que a gente libera aí ao longo da temporada, a gente pode ver estilo aí pra asa delta, de conjunto, pra mochila. Olha só, tem a tela de carregamento que mostra todos, todas as skins, né, do passe, estilo também da picareta, da motorista, do pizza pitch, raça de fumaça aí também. Legal, né, que vai ter vários estilos extras pra gente desbloquear. Olha, esse estilo da skin já ficou bem melhor, na minha opinião, né, da skin ali que eu falei que eu achei mais padrãozinha, aquele estilo de antes, achei legalzinho até. Tá aí um spray, um novo gesto, ó, gesto diferenciado, que toca uma musiquinha também, né, vocês não estão escutando, mas toca uma música, tá aí dançando freneticamente. Gostei, gostei do gesto, achei legal. Envelopamento, tá aí, né, estilo da mochila do volante, nada demais. E tá aí um novo estilo também da skin que a gente libera pro último, muito linda. E os outros itens extras, né, como deu pra ver, vai ser liberado ao longo aí da temporada. E a gente pode ver agora as recompensas de desafios, mais estilos, olha só, da primeira skin. Tá aí, né, um emoticon também, asa delta, que a gente vai liberar do conjunto. Esse aí, asa delta mais simples, né, do pizza pitch. Um novo estilo pra skin, não gostei tanto desse estilo, pra ser sincero. Vamos ver, mais um asa delta aí do peixotão, né, a gente pode ver asa delta com estilo diferente. E tá aí, né, o estilo dele de sushi, achei muito legal. Do peixotão, ó, o novo estilo da ficareta, da skin também. Essa skin eu achei legal também, o conjunto dela me chamou a atenção. E tá aí, né, agora a skin extra que a gente libera, uma nova personagem de Star Wars chegando. Ela vai chegar somente na metade da temporada. Tá aí então, rapaziada, todos os itens do passo de batalha. Um resumão completo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você for comprar um novo passo, não esqueça de apoiar algum criador de conteúdo. É muito importante aí pra gente. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão também, porque não custa nada e me ajuda demais, beleza? Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!